Música Festa Junina do Anglio e o Marcelo Costa é o diretor da escola Marcelo, a escola cresce a cada dia Esse ano tem aqui mais crianças e adolescentes do que o ano passado Um ensino de ponta, é isso? Satisfação em recebê-la, Malu, em nossa festa É justamente isso, a nossa escola vem em uma expansão significativa É uma escola que já tem um conceito na cidade E o nosso número de alunos também vem aumentando ano após ano E o mais importante é toda essa alegria, a confraternização da família com a escola Eu acredito que essa festa vem consolidar o nosso primeiro semestre Agora no segundo semestre é a hora que os pais começam a procurar uma escola É a hora também que os pais que querem transferir começam O que os pais buscam numa escola? Qual que é a principal preocupação que os pais têm na hora de buscar uma escola? Hoje, não só a questão pedagógica, que por excelência o ângulo vem desenvolvendo com toda a categoria ângulo De se desenvolver a questão pedagógica, mas também a evolução humana A evolução humana e pedagógica, acho que isso consolida a nossa parceria com as nossas famílias Bom, e a festa, sucesso total? Sucesso total, vendemos todas as mesas com antecipação As famílias felizes, é um orgulho pra gente receber todo o nosso público numa festa tão linda Uma coisa que eu não falei em nenhuma entrevista é que é uma festa beneficente, né? Isso, é muito importante Toda a renda da festa é destinada ao Instituto As Valquiras As Valquiras, hoje, o Instituto Consolidado na nossa cidade Atendem mais de mil crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social e também emocional Obrigada, Marcelo Eu que agradeço Eu tô aqui com os pais, a Stefania e o Bruno Tem dois filhos Primeiro ano das crianças no ângulo Vocês estão satisfeitos com a escola? Muito satisfeita, muita mudança, muita evolução Bruno, você tem dois meninos lá, um menino e uma menina, é isso? Isso, exatamente A menina de oito anos e o menino de cinco anos Eles estão em que ano? É o terceiro ano, a Malu e o Benício tá no quarto ano, no infantil quatro, né? Como é que foi a adaptação? Foi muito boa, a escola é muito acolhedora e eles tiveram muita facilidade pra se adaptar e saíram muito bem, estão muito bem O que mais vocês gostam da escola? Do sistema de ensino, principalmente Desde bebezinhos estão na escola particular e este ano nós trocamos pro ângulo E sentimos uma diferença positiva do sistema de ensino muito grande Eles evoluíram muito, grandiosamente Com provas, com outro sistema de trabalho muito mais sério Porém, preservando a infantilidade da criança Então, boa festa Obrigado Bom, e a festa junina do ângulo esse ano, ela tem um tema maravilhoso Que é o sentimento caipira E faz uma homenagem ao Jocelito E eu estou ao lado da diretora pedagógica A professora Zenaige E também do artista O Jocelito Que bacana esse tema esse ano Que veio tão acalhar Quando, mais uma vez, o nosso interior Se encheu de girassóis Os campos todos aí, lindos Todo mundo encantado com os girassóis mais uma vez, né professora? Realmente, maravilhoso o tema A homenagem muito interessante Porque esse homem merece E como você disse Na nossa região, muitos girassóis Eu moro perto do X.E. Bonifácio E existem plantações de girassóis Que tem, assim, mais de 500 pessoas por dia visitando Então, muito lindo Essa parte do sertão Do sertanejo mesmo Muito bem, caipira Não caipira do Jeca Tatu Mas aquele outro caipira Eu acho que o Colégio Angulo Está de parabéns, realmente E por estar com este tema E homenageando esse homem Tão importante Para São José do Rio Preto E, Jocelito Isso é muito gostoso, né? Em vida um artista recebeu homenagem Coisa rara, né? Olha, eu me sinto honrado Eu até digo Eu não sei se mereço tanto Essa homenagem que o Angulo está fazendo É uma coisa que vai marcar a minha vida indelevelmente Muito obrigado, professora Você ainda pinta girassóis? Ainda pinto girassóis Eu pinto a nossa região, né? E também os girassóis Que eu tive contato a primeira vez na Itália E, felizmente, depois de 96 E eles começaram a plantar girassóis na nossa região Parabéns Obrigada, Jocelito Obrigada, professora Obrigada, meu orto Está sempre presente Essa mulher maravilhosa Está sempre presente Festa Junina do Angulo E este ano ainda maior do que o ano passado O Tarsísio Vocês chegaram recentemente em Rio Preto E já estão aí na segunda expansão Terceira expansão Escola Nova Para sair aí Você vai ter que me contar toda essa história Você se lembra disso Que você acompanhou todos os capítulos, né? Chegamos em Rio Preto em 2014 Aí abrimos lá o Angulo Rio Preto Na Redentora Que a gente está lá até hoje, né? Ensino básico Aí em 2016 Inauguramos a unidade do pré-vestibular Ali o Angulo Tarsinho, né? E aí a gente deu uma acalmada E tinha um projeto de abrir uma unidade Na região dos Damas Compramos o terreno Começamos essa obra em 2018 Estamos concluindo agora em 2019 Para inaugurar em 2020 Chama Start Angulo Dama Um projeto inovador Que ainda vai ser lançado Com todos os detalhes Para toda a sociedade E toda a região Mas pode ter certeza Que vai ser uma coisa super diferenciada E um negócio que Rio Preto Precisa, merece A população está sedenta De um projeto assim A gente tem pesquisado há bastante tempo Em centros maiores E estamos trazendo para o Start Angulo O que há de mais moderno Em educação no mundo todo Fomos também em outros países Buscar esses modelos E estamos concluindo O projeto pedagógico do Start Angulo E a quarta expansão Que nós vamos fazer É a expansão do ensino infantil E o Fundamental 1 Entre o Colégio Angulo ali Na Redentora Nos fundos Que é na Coadinal Glicério E a garagem VIP da Itamaraty Tem um gramado ali E nós negociamos ali Vamos fazer uma unidade Muito bacana De educação infantil E Fundium Também para inaugurar em 2020 Quer dizer, duas inaugurações Para chegar em 2020 Sim Então nós vamos concluir 2019 Nosso quinto ano de Angulo Em Rio Preto Com quatro unidades Muito bacana Isso deixa a gente muito feliz E agradecido, né? É sensacional Que o pessoal se preocupa Com a educação mesmo, né? Com certeza Prioriza Com certeza Com tudo isso de crise O pessoal está priorizando A educação dos filhos Você tirou da minha boca isso Com toda a crise que o país ainda está Estamos lutando para sair Se Deus quiser O país vai sair o mais rápido possível Nesse momento Mas ainda não saiu, né? Estamos esperando algumas coisas acontecer Todos nós A gente não parou de crescer Em nenhum ano Graças a Deus É um trabalho sério Um trabalho árduo mesmo A gente tem uma fala lá na escola Que o nosso time transpira muito E transpira mesmo A gente trabalha muito Todo mundo com muita vontade Com muita honestidade Com muito empenho E o resultado acontece, né, Malu? Bom, e a festa junina está em sucessão, né? E agora começa aquele período Em que os pais estão procurando Ou transferir Ou a criança vai começar Começa a procura pela escola, né, Tarcísio? É julho, agosto Já começa, né, Malu? A gente sempre abre Nossas matrículas em setembro Mas agora no meio do ano A gente recebe muita transferência Tem muita procura Nós temos hoje Graças a Deus Pouquíssimas vagas na escola Em muitas séries Nós não podemos aceitar matrículas Porque não temos vagas Mas para o ano que vem Mas para o ano que vem Com essa expansão Da educação infantil Do Fundo de 1 Vão criar novas vagas Será criado novas vagas As pessoas já tem que estar Reservando para o ano que vem Com certeza, Malu Com certeza Esse é um caminho mais seguro Parabéns, Tarcísio Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto